Mais um aliado para reduzir a mortalidade materna no país. Foi criada uma Câmara Técnica formada por cientistas e representantes do governo. Eles vão debater medidas para diminuir as mortes de grávidas e mães de recém-nascidos. Um desafio ainda maior agora na pandemia de covid-19. A pandemia do coronavírus tem sido um desafio para a maternidade no país. Mais de 1.100 grávidas e puéperas morreram da doença no Brasil de março de 2020 a maio de 2021. Só neste ano foram quase 700 óbitos. No ano de 2021, a mortalidade materna por covid mostrou-se ainda mais agressiva por certo fluxo de uma nova variante circulante no nosso país. Isso mostra que hoje é um dia para refletirmos que as nossas ações têm que ser perenes e intensificadas para evitar que mais mulheres morram em nosso país. Quase 101 mil grávidas e puéperas já receberam a primeira dose da vacina contra a doença. O Brasil faz parte de uma ação global para reduzir a mortalidade materna. O Sistema Único de Saúde oferece gratuitamente atenção primária e especializada às mães durante a gestação. E o governo pretende ampliar ainda mais esses cuidados, principalmente nesse momento de pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, mais de um bilhão de reais foram investidos em ações de atendimento a grávidas no último ano. E para reforçar as ações, o governo federal lança agora uma Câmara Técnica formada por um colegiado de cientistas, representantes dos ministérios e comitês estaduais para debater medidas de redução à mortalidade materna. É um compromisso perene. Essa Câmara Técnica de Especialistas será uma luz para o Ministério da Saúde para nos orientar sempre no caminho da ciência.